Pelo toque você já viu qual é, né? Dança de Deus Por toda a minha vida Ó Senhor te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo, ó altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma É pois aquele que tudo criou Pois tua palavra É pura É pura Escudo Para os que nele crê Aleluia Aleluia Oh, aleluia Não há ferrolhos Não há ferrolhos E nem portas Que se fechem diante da sua voz Que se fechem diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura Escudo Para os que nele crê Aleluia Glória a Deus Maravilha É Confiar no Senhor Aquele que é